O 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha comemorou oficialmente os 16 anos de sua criação com uma recepção no final da tarde desta segunda-feira em Caravajo. Autoridades da região, ex-comandantes, Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Serra e também o efetivo de trabalho do batalhão estiveram num momento especial junto ao auditório da Capela das Confissões no Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. A recepção foi marcada por homenagens e pela entrega da medalha do 36BPM a todo o efetivo que atua nos diversos serviços do batalhão e também para demais autoridades civis, religiosas e militares. Logo no início da cerimônia, o reitor do Santuário de Caravajo, padre Ricardo Fontana, conduziu uma oração para os presentes. O comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha comemora a passagem de mais um aniversário do batalhão. Realmente um momento muito feliz em que a gente está comemorando o 16º aniversário do 36º Batalhão nesse local emblemático aqui no Santuário de Caravajo e nessa hora, 17 horas, que é o horário de aparecimento da Santa. Então, estamos aqui para enaltecer nosso efetivo da Brigada Militar e mais recebendo aí as autoridades de toda a região que vieram também prestigiar o evento. Claro que é um momento de muita comemoração também, uma trajetória de muito trabalho do 36BPM em Farroupilha e mais cinco municípios. Com certeza, e nisso o nosso efetivo na labuta diária, eles têm um trabalho muito afim com o dia e noite, faça chuva, faça sol com um tempo ruim ou com um tempo maravilhoso como o dia de hoje, que às vezes a gente é abençoado, mas nem sempre é assim, né? Em certos momentos de peculiares, de muito frio, o nosso brigadiano está lá prestando seu serviço atendendo ocorrências complicadas, com tiroteio, com momentos mais críticos. Então, a Brigada Militar está sempre presente para poder atender a população e prestar esse serviço que é essencial para a comunidade. Tenente Coronel, então um momento muito especial, como a gente comentava, né? E os números são muito positivos também, a atuação. E o senhor faz questão sempre de dizer que, claro que tem um comando por trás, mas quem faz na prática o dia a dia da Brigada Militar é o efetivo que está nas ruas, né? Exatamente. Hoje a gente fez uma reunião em que participou todos os órgãos do sistema de segurança, a gente pode vislumbrar os índices todos positivos, os índices todos verdinhos, como a gente chama ali. Então, é muito bom, né? Muito salutar a gente ver. E isso representa o trabalho do nosso policial militar. E claro, com todo o sistema. E hoje vamos entregar algumas comendas do 36 Batalhão a esses policiais e algumas autoridades civis também, para levar no peito toda essa honra de pertencer ao batalhão. E a presença também de muitos prefeitos da região e ainda de ex-comandantes do batalhão, né? Sim, sim. É sempre com alegria que a gente recebe essas pessoas, porque uma vez o comandante do batalhão, sempre comandante, né? Vai ter reservado um espaço, como tem ali numa galeria de foto dos ex-comandantes. A gente vê que cada um dedica um pouco da sua vida para o enaltecimento da sede do batalhão. Assim como os nossos policiais, né? É importante nesse momento a gente focar o brigadiano pelo trabalho que ele desempenha no batalhão. Então, nesse aniversário, a gente tentou focar o máximo, prestigiar o máximo o nosso soldado do 36. O prefeito municipal de Farroupilha, Fabiano Feltrin, prestijou a solenidade no santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Feltrin fez questão de agradecer a Brigada Militar pelo trabalho que desenvolve em Farroupilha e nos municípios de atuação do 36º Batalhão de Polícia Militar. Bom, primeiramente, agradecer aqui a cobertura da TV Serra. Eu queria muito deixar aqui registrado o nosso agradecimento pela parceria que temos com a Brigada Militar, especialmente com o Tenente Coronel Becker, com o 36º Batalhão, que fica sediado aqui em Farroupilha. A municipalidade tem, rotineiramente, as reuniões que acontecem com a Brigada Militar para as suas ações, uma união de esforços que envolve todas as secretarias do município, a própria guarda municipal, as questões todas ligadas à segurança, elas são muito interligadas com o município e com a prefeitura municipal. Então, o nosso apoio, todas as questões que envolvem também a própria sociedade, né, que tem o Mocovi, que tem essas questões que envolvem ajuda, né, financeiramente, também de estratégias. O próprio investimento que o município fez nas câmaras de monitoramento, que hoje estão totalmente interligadas com a Brigada Militar. Eles têm o acesso livre e sempre dividindo com ele todas as informações online, imediatamente. Isso dá uma melhor segurança e também um estudo para o futuro do nosso município. Então, nós estamos muito felizes e também deixar aqui registrado o meu agradecimento para a tropa, né. Sem a tropa não acontece nada, então a equipe está de parabéns e nós estamos aqui sempre à disposição, colaborativos para a nossa corporação. Prefeito, também o município tem o auxílio permanência, que a Brigada Militar é uma das representações que recebe, né. Isso já vem numa tradição, né, o município, através do Mocovi e outras instituições que estão ligadas à segurança pública, nós aumentamos esses valores para que a gente possa ter uma sinergia grande também, que permaneçam aqui as pessoas que se formam, os novos brigadianos. E essa continuidade, ela sempre passa por prioridades. E nós temos como saúde, educação, segurança, emprego e renda as nossas prioridades. O momento é de gratidão à Brigada Militar e ao 36 BPM? Sem dúvida, por isso que estamos aqui deixando esse registro importante e de nós estarmos irmanados com os nossos heróis, que é a nossa Brigada Militar. Diversas lideranças da região de abrangência do 36º Batalhão de Polícia Militar estiveram no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, participando das comemorações de aniversário do Batalhão TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamate. Legenda Adriana Zanotto